Pera, vamos ver se alguém entrou. Já começou? Será que alguém vem? Oiê! Oiê! Ninguém quer falar sobre isso? Oiê! Quem tá aí? Fala oi! Levanta a mão aí! Oiê! Aê! Eu não tô chegando aqui. Oi, gente! Fica aqui com a gente agora. Cadê vocês? Eu tenho que colocar ovo. Ai, meu Deus! Quem tá aí pra falar sobre um tema legal agora? Quer dizer, a palavra de Deus que veio ao nosso coração foi maravilhoso, né? Graças a Deus que podemos usar todos esses recursos pra falarmos de Deus e sentirmos, mesmo que de casa, a presença do Senhor, né? Vai dando oi aí, gente! Fala aí, oi! Oiê! Oiê! O pastor Luciano terminou a live dele lá embaixo, correndo! É! Eu falei, bora que eu marquei com as meninas às nove horas! Terminou, a gente já subiu! Através só um pouquinho! Foi só um pouquinho, né? E foi bênção também. Eu tô vendo que o mesmo pessoal que tava lá tá aqui com a gente. Ó que bênção! Graças a Deus! Será que chega mais alguém? Vamos falar de vida de casado, gente? Vamos? Vamos lá! Eita! Bom, vida de casado, mas casados confinados. Confinados! Como que estão as coisas por aí, gente? Vai interagindo com a gente aí. Deixa eu ver o que vocês pensam sobre esse assunto aí de ter que ficar dentro de casa. E aí agora parece que as empresas vão parar também. Os maridos vão estar dentro de casa com as esposas. Misericórdia! E o din-din? Como é que tá o din-din? O cacau? Sim! Como é que vai ser esse negócio aí? Vamos falar sobre isso, gente? Vamos, vamos? Hein? O que você acha de tudo isso aí? Imagina você ficar o dia todo... Chama a esposa aí, quem é casado, chama o esposo. Precisando ganhar dinheiro. Olha a esposa como tá incrível. E aí a empresa dispensa pra ir pra casa mais tempo. A esposa nem deixa o marido falar. É porque não tem trabalho pra fazer, o cara tem que ir pra casa. Pronto, agora tá nós dois. Misericórdia! Pai! Como que vai ser isso, gente? E aí, quem tá chegando aí, dá oi aí pra gente. Fala oi aí, quem tá chegando. Hein? Vamos ver como é que vai ser. Chamos os maridos, as esposas. Chamos amigos que são casados. Convida aí, gente, pessoal. Como é que vai ser esse negócio aí, gente? De... De estar dentro de casa com o marido ou com a esposa, né? Porque às vezes é a esposa que sai o tempo todo pra trabalhar. Eu até queria levar a minha esposa pra ir pro shopping, né? Hoje, né? Eu até queria, mas... O shopping tá fechado. Que horror! Ele adora, ele adora andar em shopping. Vou poder levá-la. Ô, gente, vai deixando a opinião de vocês aí pra nós. Vai falando oi aí. Faz qualquer coisa aí. Quem é que tá ganhando bastante dinheiro agora nessa época? Entrou, a Leia entrou. Leia, cutuca aí, Leia. E aí? Esse negócio de Marquinhos tá em casa todos os dias, todas as horas agora. Como é que vai ser? Oi, Jesquinha! Uhul! E as brigas? Oi, Rody! Tá tendo muitas brigas aí ou tá levando... Rosa, a CPFLE parece que vai liberar as contas aí pra gente, hein? É. Gente, ó, no nosso caso... Não, a Franciele lá, a Franciele entrou. É muito gentilinho. No nosso caso, gente, ó. No nosso caso, a gente fica o dia inteiro. Não conta agora não, não conta agora não. Ô, gente, então. A gente... Eu levantei alguns temas pra gente falar rapidinho, né? Esse negócio de estar marido e esposa todo dia, o dia inteiro agora, por conta da quarentena. É claro que a gente não pode ser imprudente de ficar pra rua, né, irmão? Se tá falando pra gente ficar em casa, vamos vigiar. Vamos fazer a nossa parte acreditando que Deus... A Rose! A Rose lembrou da CPFLE, né, Rose? Vamos fazer a nossa parte acreditando que Deus está no controle, mas o nosso papel a gente tem que fazer, né? Então, assim, como que vai ser esse negócio de marido o dia inteiro? Irmão Geninho, chama a Dinda aí pra assistir a gente. Cadê a Dinda? Já foi dormir. Acorda, Dinda. Chama-se Leia aí, cadê o povo? Ô, gente, e não é fácil, não é fácil, porque, olha, suportar marido 24 horas, Jesus da glória, hein? Meu Senhor. Eu tô quieta porque minha voz tá cansada, tá? Ih, ele acabou de pregar, eu peguei ele bem na hora boa. Ó, eu separei algumas coisas. Vai ter toda uma mudança de rotina. Ó, a gente pode falar disso com propriedade, vamos dizer assim? Por quê, né, amor? São 18 anos de casados, graças a Deus, e 17 anos trabalhando juntos o dia todo, todos os dias. Imagina? Todos os dias, porque de segunda, de terça a sexta, de terça a sábado, a gente tava no nosso negócio. Nós estamos, né, no nosso negócio. De sábado, domingo e segundo, a gente tava dedicado pra Deus, na obra de Deus. Oi, oi! Quem entrou aí agora? A Snellen, o Érico, oi, 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 coleguinhas da faculdade. A Emily. Sejam bem-vindos, gente. A gente tá falando nesse momento crucial aí de... Ah lá, falou quietinho, ainda tá dormindo. Tudo bem, tudo bem. A gente tá aí nesse momento crucial de ter que conviver com tudo isso, né? Filho dentro de casa, esse tempo todo, que pra eles é muito difícil. É mãe que não pode sair. No meu caso, minha mãe veio ficar com a gente de lá da Bahia e ela tá enclausurada. Hoje eu até postei um vídeo dela fazendo tricô, fazendo crochê. Graças a Deus que ela gosta de se entender com essas coisas. Eu até queria levar ela pra passear, mas não dá. Olha ele, olha ele. Quem vê, pensa. Ela deve tá assistindo lá embaixo. Mamãe, fala aí, mamãe. Ai, meu Deus. Ó, então assim, nós temos 17 anos que a gente trabalha junto, todos os dias, o dia todo. E a gente venceu, hein? Glórias a Deus. No início eu achei que eu não ia suportar, não. Vou ser sincera pra vocês. Mas a gente conseguiu. E hoje, pra mim, a maior dificuldade é ficar longe deles. Vocês não tem noção, gente do céu. É difícil pra mim hoje, hein? Ficar longe. Mas... Ah... That's a shame. Mas agora o Brasil vai ter que entrar nessa situação aí, né? Então, assim, nós pensamos ontem, a gente tava aqui pensando, amor, e aí esse pessoal, né? Que fica esse tempo. A gente precisa dar uma dica pra vocês, né? A gente precisa falar que vai passar, gente. Vocês vão dar conta. Ó, uhul! Vocês vão vencer. Vocês vão conseguir. Tá bom? Não desistam. Não desistam. Tem que vigiar muito. Tem que vigiar. Porque marido e esposa dentro de casa 24 horas. De vez em quando dá uns... Né? Vai ter que dar aí. Porque pra quem não tá acostumado, não vive nessa rotina, vai ser tudo diferente. É marido cobrando coisas pra saber se já foi feita a coisa. Já foi feita, ele nem percebeu. É esposa fazendo e marido, né? A esposa que olha e quer que o marido faça. O marido nem se toca que tem que fazer. Não peça pro marido procurar nada dentro da sua bolsa. Por favor, tá? Tem que desenhar. Todo mundo sabe. As meninas aí não é dica que precisa ser dada, não. Porque as meninas sabem. Todas as mulheres. Quem passa por isso, levanta a mão aí, gente. Levanta, faz um ok, faz um joia. Alguma coisa aí. Quem é que pede um favor pro marido e o marido não encontra as coisas? Sou só eu? Pelo amor de Deus. Eu tô falando, é só tu mesmo. Não pode ser. Alguém dá um oi. Alguém dá um oi aí, gente. Alguém fala assim. Eu falo que eu sofro com isso. Gente do céu. E ela fala que eu tô com um problema. Mas não é. Entendeu? Ninguém falou. Alguém botou um joia. Quem foi? Alguém botou outro joia. Pede pros maridos pegarem as coisas na bolsa. Tem que fazer um mapa. Ou mapa do encontro da chave na bolsa. Circular, mapear e dizer a bolsa rosa do bolso de fora. É desse jeito. É tudo assim. Já me deram ok lá. Tem meninas que passam pela mesma guerra que eu. E a... Ai meu Deus. Qual foi o termo que tu colocou lá? Eu coloquei do dinheiro. Gente, se o dinheiro acabar, seu amor vai resistir. Você vai aguentar ficar 24 horas dentro de casa com o marido que não tá podendo sair também. E aquela mulher que inventa de comprar um vestido novo agora. Porque a empresa mandou o... Tem dinheiro, agora tem dinheiro. Mandou ele de férias agora de imediato. Agora tem dinheiro. E aí o cara, a pessoa pega, a mulher pega o dinheiro das férias do marido e ela tem a coragem de ir pra loja. Quer dizer, agora nem loja mais ela acha aberta. Mas lá alguém, a vizinha dela lá que vende roupa. Ela vai lá e gasta metade do... Gente, tem os baianos ali, ó. Como é que ele vai administrar esse negócio? A Mili, a Mili entrou. Oi Mili, minha amiga da Bahia. Ó, tem os baianos ali que talvez não estejam ainda nessa situação. A gente já tá desde terça-feira dentro de casa. Sem sair pra nada mesmo. A gente tá vigiando. Porque como eu falei, eu tenho a minha mãe aqui que tá com 60 e pouquinhos, né? Então, tem o meu filho. A gente tá vigiando de sair. O shopping já fecharam. O pessoal aqui de Campinas já sabe que a gente já tá numa situação difícil. Então, gente, a gente tem que pegar esses momentos. Além da fé, da palavra de fé que foi ministrada agora. Tá aí gravado no Face do meu esposo. Além disso, a gente tem que usar nossa criatividade também. Ficar dentro de casa com os maridões não vai ser fácil pra ninguém. Nem pros maridos suportar a esposa. Sem pizza. Gente, meninas vão falar sério que eles não ouçam. Como que vai sempre esses cabra aguentar a gente 24 horas? 4 horas falando na orelha deles. Meu senhor, que dó. Gente, tem que ter muito... Um segredo. É só fingir que não tá ouvindo, entendeu? Funciona. Porque ele tá bem, ó. A carinha dele de bem. Funciona. Mas, gente, não é fácil. Tanto pra um quanto pro outro não vai ser fácil. Vocês vão passar mais tempo juntos. E pra gente é natural. A gente já faz isso, como falei, há 17 anos. A gente trabalha junto, vive junto, sai de férias junto. Não é de 8? Não, que a gente trabalha há 17, menino. Ah, é? É 18 de casado. E 17 que a gente trabalha juntos. Misericórdia, vivia. E aí, a gente já se acostumou. A gente se adaptou com essa rotina. Mas, gente, a gente pensou em fazer essa live pra deixar essas dicas aí pra vocês. Que a gente imagina que não vai ser fácil pra muitos casais. Gente, eu já ouvi de mulheres dizerem que só estão casadas porque o marido viaja, viaja, o marido tem um trabalho que passa um tempo fora. Imagina agora. Será que seu casamento vai sobreviver a essa quarentena aí? Hã? Vamos pedir a Deus graça, sabedoria, humildade, Senhor da Glória. Me ajude, Pai. Por quê? Não vai ser fácil pra nenhum dos dois, né? Pois é, a questão financeira que é um ponto aí crucial, eu entendo, porque as coisas estão ficando, assim, financeiramente difícil, né? Pra maioria das pessoas. Lógico que tem pessoas que são cheias de dinheiro e tal. São tão cheias de dinheiro e estão tão pouco preocupados por isso que vai lá no mercado e compra logo um carrinho cheio de álcool gel, compra logo um carrinho cheio de mantimento, enche a casa, enche o celeiro e fica lá, né? Porém, o cara também não pode sair pra lugar nenhum, né? Não. Um raciocínio, assim, que não é uma coisa lógica, né? Um raciocínio, mandou o coraçãozinho. Ao invés de deixar pros outros também lá na platelina. O irmão Geninho disse que não sabe o que vai fazer. Tadinho, Didinho, tá? Ai, que dó. Ai, meu Deus. Mas é verdade, gente, vão ter que se suportar. Agora que o amor vai ficar bom. Agora que vocês vão falar. Ó, meu esposo falou assim, amor, é aqueles casais que estão em lua de mel. Gente, lua de mel, a gente se suporta. É ou não é? Lua de mel, recém-casados, você olha, nossa, tudo é lindo, tudo é flor. E sorte de quem casou agora. Agora, quem tá na batalha um tempão, tem filho, tem outra rotina, sai e tal, que vão agora todo mundo se juntar. As crianças não podem ir pra creche, gente. Imagina. As crianças da escola particular, tem que fazer exercício em casa. Ainda tem que pegar no pé pra fazer as lições em casa, terem aulas em casa, que é o que eu tô fazendo com o meu aqui, que tadinho do meu filho. Não é fácil administrar essas coisas. Ele veio todo pomposo, eu tô de férias agora, eu não vou estudar. Sentou no computador um monte de vídeo aula pra ele fazer, lições pra ele fazer em casa, que é bem mais complicado, mais difícil. Então, tudo isso vai exigir da gente o quê? Um joguinho de cintura, né? Tanto das esposas, principalmente das esposas, porque a Bíblia fala que a mulher sábia... Edifica a sua casa. Pois é. E aquele casal... E a mulher sábia, gente, por quê? Eu já tirei minhas conclusões. Por quê? Um homem não é sábia pra essas coisas. Tem que ser a mulher, então tem que ser a gente, ó, ponderar, botar na balança, o que que vai, o que que fica. Tem que ser a gente, não adianta. Então, agora fala um pouquinho aí, Igor. É, eu tô falando... A minha preocupação é com relação à organização financeira, né? Porque, por exemplo, ó, agora os filhos não podem ir pra creche. Isso no caso aqui de Campinas, né? Porque na Bahia ainda tem as famílias ainda que os filhos não vão pra creche, né? Mas aqui, o nosso contexto social aqui, as crianças vão pra creche. Mas agora as escolas estão todas fechadas por um período indeterminado. Sim. As academias estão fechadas por um período indeterminado. As igrejas também, etc. Então, aí agora todo mundo tem que ficar confinado no contexto do lar. E aí, pra gente conseguir administrar essas crianças, as finanças, organizar tudo isso. E vai com o meu dobro, né, gente? Ai, meu pai do céu. Gente, eu tô subindo as escadas direto agora. Várias vezes, porque eu tava sedentária ao cubo. Aí eu pensei, né? Já vi um monte de post aí no Facebook dizendo antes da quarentena, após quarentena, as meninas, tudo ó. Imagina eu! Então eu já comecei a fazer exercício, já tô fazendo alguma coisinha, outra pra poder equilibrar. Oi, Cléber! O Cléber entrou. E aí, Cléber? Quarentena por aí? Tá tudo em paz ainda? Deus abençoe que esteja em paz e continue. Em nome de Jesus, estamos orando, hein? E aí, gente, a gente vai ter que ter esse jogo de cintura pra saber como que a gente vai lidar com essa situação. Ó, Cléber! Ô, pressão, hein? Aê, Cléber! Seja bem-vindo! Divulga aí pro pessoal nossa enquete aí. Seu casamento vai resistir à quarentena? Como que vai ficar esse casório aí? Como que vai ficar? Moniquita! De quarentena tá sossegada, tá trabalhando, tá saindo, tá respirando, fora de casa. Gente, não vai ser fácil. Não é fácil. Jesus, que dó! Minha filha só come o dia todo. Caleb tá assim, e uma ansiedade, né, Rose, que a gente vê nele, chega a dar dó. Mas a gente pensou em fazer todo esse momento de reflexão aqui pra trazer a memória mesmo, que mudou a rotina de todo mundo agora, né? Mudou a rotina das crianças, mudou a rotina do maridão, mudou a rotina da esposa, muda a rotina de quem tiver na casa. Então a gente vai ter que pedir a Deus sabedoria, fazer as coisas, né, com mais atenção, pra não ficar soltando farpa pra todo lado. Oi, Carol! E o devocional? Carol tá na linha dos casados de pouco tempo, então tá mais ainda em lua de mel. Não vai sofrer tanto. E o devocional? Como é que vai ficar o devocional com a família? Necessidade, né? Porque se nós não prestarmos atenção, a gente acaba não fazendo o devocional, gente. Porque veja bem, a Netflix liberou um monte de coisas. A net, quem tem net, vivo, claro, enfim, os canais estão todos abertos, liberados. Então o que esse povo vai fazer? Assistir séries, filmes o tempo todo, mas a gente precisa entender que o devocional com a família precisa existir. A Dalete tá perguntando que bagunça é essa, Aninha. A gente tá aqui pensando como é que os casais vão lidar com a quarentena, todos juntos, dentro de casa, todo mundo, aquela muvuca, porque uma coisa é um período de férias, que você sai, você vai no mercado, você vai no shopping, tal, tal. Agora não, agora a gente tem que ter consciência do que tá acontecendo e realmente nos resguardar, né? Então imagina, a gente tá pensando nisso. A gente tá aqui pensando como que vai ser e fácil não vai ser, né? Fácil não vai ser. A gente sabe disso. E nós que somos cristãos, tem que parar, os casais cristãos, as famílias cristãs, tem que parar de ficar espalhando pânico, entendeu? Sim. Espalhando pânico porque a nossa esperança está no Senhor. Então se a nossa esperança está no Senhor, a gente não pode ficar espalhando pânico, né? De repente você fala assim, pastor, o senhor não tem medo de morrer? Tem. Vai me deixar viúva? Vocês acham, gente? Vocês acham que ele não se preocupa com isso? Deixar eu viúva? Meu Deus do céu! Paulo disse que morrer pra mim é grande. Eu quero morrer assim, pensando na glória. E viver Cristo. É verdade. Uma coisa é você morrer sem esperança em Cristo, né? Sim, sim. Então não há luta se nós temos uma referência maior que é os céus, né? Como eleito cidadão dos céus em Cristo Jesus. Essa esperança precisa estar ativa em nossos corações. É por isso que, irmãos, as famílias brasileiras estão acostumadas em ir pra um culto lá na igreja tal, igreja tal. Ei, acorda! A igreja é você! A nossa realidade agora, no momento, mudou. Ok? Se você for lá na sua igreja, na congregação, lá onde você congrega, ela vai estar vazia, não tem ninguém lá. Pode ser sim, né? Você tem que fazer alguma coisa pra ter referência pra sua família. Sim. Entendeu? Então, o chefe de família, os maridão aí, os chefes de família, precisa proporcionar para a sua família algo espiritual. Por exemplo, quer eu falar uma coisa pra você? Tem maridos que tem vergonha de colocar a mão na cabeça da esposa e orar. Tem marido que tem vergonha, ou esposa que tem vergonha de colocar a mão na cabeça dos filhos e fazer uma oração. Verdade. O cara fica tímido, o cara fica com vergonha, meu filho. É o costume, né? Entendeu? A gente tem que proporcionar agora, chegou o momento de você mudar. Entendeu? Proporcionar para a sua família. Libera a timidez, expulsa a timidez, coloca a timidez pra fora. Sim. E faça alguma coisa pra vida espiritual da sua família, porque você é o sacerdote da sua família. Até porque, gente, nossos filhos precisam ver, né? A gente adorando a Deus, a gente buscando o Senhor, a gente tem que ter esse contato, né? E quando a gente fala, Deus vai dar vitória pro povo, Deus vai ajudar, Deus vai repreender esse vírus, Deus vai controlar a situação, quer dizer, Deus está no controle da situação. Quando a gente fala, nossos filhos têm que sentir firmeza, né? Tem que saber que realmente a gente fala, porque a gente tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus, né? Mas, gente, o tema é ótimo, porque a gente estava aqui ontem assim, meu Deus, como que faz pra controlar? E quem tem mais de um filho, né? Que o pessoal quer sair, quer correr, quer brincar. Quem tem uma casa que não tem muito espaço, tem todas essas questões, né? Então, se manter casal, se manter família durante essa quarentena, não vai ser fácil. Mas, é oportunidade, tudo que a gente recebe de Deus é chance, é oportunidade, nesse momento principalmente. É oportunidade de rever muitas coisas, de estar mais perto. No meu caso, eu tenho visto isso. Ontem eu fui pra rua brincar, jogar bola. A rua estava deserta. Ele estava aqui agoniado, meu filho. A gente foi lá na porta, jogou uns 10 minutinhos de bola. Foi uma maravilha. É coisa que eu não tenho como fazer durante uma rotina normal, né? Você não conseguiria, talvez, fazer durante uma rotina normal. Então, é oportunidade que a gente está tendo hoje de fazer algo a mais pelos nossos familiares. Pelo nosso filho, né? Pelos nossos filhos, pelos maridões. Ó, oportunidade de fazer aquela jantinha boa, diferenciada. Nem que seja roscovo, mas vai ser uma coisa mais assim, elaborada, né? E as coisas precisam ser compartilhadas. Sabe aqueles camarada que lavar uma louça, ofende o cara? Ai, meu Jesus. Meu Deus, ofende. Eu me lembro, gente, que quando eu era criança, eu cresci vendo... Meu pai falava assim, ah, lavar louça é coisa de mulher. Ah, lavar roupa é coisa de mulher. Porque meu pai, ele nunca fez essas coisas. Nunca foi referência pra mim com relação a isso. Mas as coisas mudaram, meu amigo. Sim. Dentro de casa, ainda mais nesse período aí de confinados, como nós estamos, precisamos compartilhar as coisas. Nada de sentar lá no sofá, lá, e ficar lá sentadão, esperando. Só vem a nós, vem a nós, vem a nós, né? Adorei. Só vem a nós. As meninas que gostaram dessa parte aí, divulga pros maridos aí, ó. Graças a Deus, o meu marido disse, eu não tenho o que reclamar de jeito nenhum. Ele me ajuda com tudo, graças a Deus. E o Cacá já tá indo no ritmo. Olha lá, o Kleber falando que lá também fechou o comércio por uma semana. É muito triste, é muito triste a situação que nós estamos. Mas a gente precisa pegar disso e realmente ter uma oportunidade. Olha lá, o Kleber disse que você tá elegante, viu? Eu não tô enxergando daqui, querido. Depois eu vou mesmo. Ele não enxerga, gente. Só Jesus da cama. Eu tenho que cortar o ovo, gente, ó. Ah, eu não sei se enxergar mais perto lá. Não, aí fica muito vovô. Vão falar mal de mim, vamos dizer que eu tô velho, né? Ai, gente, que dó. Aniversário do meu marido semana que vem, gente. Não tem como fazer nada, gente. Cancelou as programações aí, porque, né? Tem que vigiar a misericórdia, melhor ter saúde, né? Mas a gente recebe os presentinhos, né, amor? Pode mandar, pode mandar. Depois eu deixo o meu endereço. Estamos bem, Oswaldinho. Graças a Deus. Pai do Senhor pra vocês. Que bom ter você aqui, viu? Ô, gente, então é um assunto bombástico. O Luciano falou aqui, meu esposo falou sobre compartilhar, ajudar, né? Uma coisa séria que eu preciso falar pra vocês é vocês também compartilharem o sentimento. Gente, vão ser dias de angústia. E às vezes o marido, geralmente a esposa já chega, pelo menos eu falo bastante. Então a esposa já chega, já fala que tá triste, que tá preocupada, que é isso, que é aquilo. O marido às vezes se reserva. E isso não faz bem. Confie na sua esposa, chegue nela. Agora é hora das esposas também terem uma estrutura emocional, né? Pra suportar tudo isso. Então chegue nela, converse. Olha, amor, tô preocupada. A finança tá assim. Tá acabando o dinheiro. Olha, amor, tô preocupada de deixar as crianças. Eu tô preocupada de ter que sair, mesmo que por pouco período. Eu tô preocupada. Então assim, quando você abre o seu coração, homem, você não deixa de ser o homem. Muito pelo contrário. Pra gente, quando o marido chama a gente pra conversar com a gente, é assim, de grande valia. Porque a gente se sente, nossa, que legal. Ele gosta de conversar comigo, é muito legal. Na verdade, assim, se todos os dias, depois que encerra todas as atividades, encerrou tudo. Pronto, acabou. Não tem mais nada pra fazer. Aí você foi pro quarto pra deitar, pra poder dormir. Antes disso, leva um papo. Sim, é muito bom. No papo, você descarrega, fala o que tá faltando, o que tá sentindo, o que vai fazer. Começa a fazer os projetos, começa a fazer as contas, né? Começa a analisar, bate um papo. Sonhem, sonhem. Gente, não deixe o momento cancelar o sonho de vocês. Não deixe. Não deixe que a situação faça você achar que não, não vai mais dar certo, não vou mais pensar nisso, porque olha como tá a situação. Não. Continua sonhando, continua planejando. Só vai acabar quando Jesus disser, chega. Que é a vinda de Jesus, né? E às vezes um bate-papo assim, pouco, assim, de poucos minutos, provoca um alívio, sabe? Um alívio. Às vezes você tá travado ali sem conseguir oxigenar o seu cérebro, parar um pouquinho pra dar aquele, bombear um pouco de oxigênio pra você conseguir respirar melhor e pensar. Às vezes um diálogo, né? Isso gera uma ansiedade muito grande, né? Falta de conseguir falar, porque às vezes o marido vai pro trabalho e só por ele tá ali trabalhando ele tá descarregando, né? Mas agora ele vai tá em casa, agora ele vai tá mais com os filhos, então vale a pena, senta com a esposa, conversa, se abre. Isso não é demonstrar fragilidade, não é ser fraco. Muito pelo contrário, é ser forte, é dizer, olha, tô preocupado com isso, tá me tirando a paz isso aqui, isso aqui tá assim, vamos orar junto, vamos pedir adeus junto, ora por mim nesse sentido, isso é maravilhoso, isso reforça os laços. Gente, graças a Deus, nós podemos dizer isso com propriedade, esse assunto de trabalharmos e vivermos juntos, quem nos conhece aí, a galerinha que conhece a gente há mais tempo, sabe que nós estamos nessa jornada já há 17 anos, 18 de casado e 17 de trabalhando junto todos os dias, tudo que nós temos foi conquistado juntos, graças a Deus, Deus nos deu a estratégia, a sabedoria, a gente foi encarando e aconteceu, porque Deus fez acontecer. Claro que eu, Elisama, tive que ser muito sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia e edifica a casa, né meninas? Mas tem pessoas, dentro desse contexto aí, tem pessoas que é muito fechada, gente, parece uma caixa lacrada, né, ela levanta de manhã e não fala nada, passa o dia inteiro, não fala nada, acaba, começa bufando, né, bufando coisas negativas. Temos saudade também das nossas risadas. E aí, fica meio, fica meio difícil de agradar a vida ou agradar alguém dessa forma, né? A gente precisa, o ser humano, ele foi criado pra falar, pra isso você tem a língua aí. Gente, precisa de, gente, por que que a gente tá chamando vocês pra essa conversa aqui, gente? Estamos em pouco número, mas pra mim, nossa, tá excelente pensar que tem três, mais de três pessoas ali, pensando com a gente, falando, batendo esse papo com a gente, ó, gente, precisa de gente, por que que dá uma ansiedade grande de você pensar que você não vai sair, você não vai ver gente, você não vai ver coisas, você não vai interagir, não! Você tem a sua família pra interagir, agora você tá voltando, olha que legal, é um momento de voltar, a gente já saiu bastante, a gente já fez fora bastante, agora é um momento que Deus tá nos dando, uma oportunidade mesmo de voltarmos aos nossos, voltarmos a atividades caseiras, coisa que dá pra gente fazer agora, né? Vamos orar pra passar rápido? Claro que a gente vai orar, né? A gente não vai se acomodar e achar que vai cair do céu tudo, né? Mas, o que for da gente passar dentro de casa, a gente tem que passar com sabedoria, pedindo ao Senhor que nos dê graça. Agora, não será fácil, meninas do meu Brasil, suportar os maridões não é fácil, por isso que eu chamei vocês aqui, não é fácil. É interessante que algumas famílias... Deixa eu concluir? Cada um pega o celular uma coisa, peraí, deixa eu falar um pouquinho. Não, ele falou um monte! Mas, gente, não é fácil, eu tô falando que não é fácil, não é fácil? É muita coisa pra falar, mas só o que eu vou dizer pra vocês, ó, pra eles, de verdade, é mais difícil, gente. Pra homem, é mais difícil ficar dentro de casa, cumprir esse papel, ficar nessa preocupação, nessa ansiedade, então, pra eles vai ser mais difícil, né? A gente tem nosso joguinho de cintura, a gente tem nosso jeitinho e tal, mas homem é complicado, na cabeça deles, eles têm que acordar, levantar, sair, trabalhar e voltar pra o banho, pra dormir, né? E o relacionamento... Pode falar? Tem de menor aí? Quem for de menor, levanta a mão. E o relacionamento sexual, como que vai ficar nessa história toda? Filho dentro de casa, nora, sogra, avó, tia... E aquelas pessoas que a casa é pequenininha. Tem família que é grandona, tem um monte de gente dentro da casa. Como que fica o relacionamento sexual, hein? Gente, se tiver conflito em outras áreas, o relacionamento sexual não existe. Ele vai ficar abalado, sim. Então, esse fato de você sentar com seu marido ou com a esposa, conversar durante a noite, expor suas angústias... Oi, Eriquinha! Eriquinha, querida. Erika do João. Então, você expor suas angústias, conversar com seu marido, isso é maravilhoso, isso reforça os laços em todos os sentidos. Porque quando você se abre e fala a sua dor, o seu momento difícil, ele vai te entender. E quando ele faz isso, você passa a entender ele também. E quando chega o clima, pinta o clima pra relação sexual, meu filho, é só correr pra braço. Funciona! Porém, os dois tem que estar em comum acordo em todas as outras áreas, né? Tem que funcionar desde a ajuda durante o dia, a ajuda na casa, tem que funcionar em tudo. Porque se não funcionar, se deixar falhar em um, o resto, o troféu não chega. É uma batalha diária. Se durante a corrida diária... Se não fica travado aí, né? Trava, trava e aí não passa de face. E aí, se essa quarentena demorar mais, como é que vai ficar? É. Essa é a nossa preocupação, de trazer esse vídeo hoje, trazer esses momentos aí de reflexão. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. É... O Helder! O Helder! E aí, o Helder? Você vai ficar em casa aí, aguentando o Pri? Como que vai ser aí? Cadê a Pri? Bota a Pri pra assistir a gente, pra ela falar como é que vai ser esse negócio. Ai, meu Deus! Só Jesus na causa. Mas, com Jesus na causa, a gente vence, né? E é hora, gente, da gente mostrar qual é a diferença entre um casal cristão e um casal que não serve a Deus. É hora da gente mostrar o nosso diferencial, né? Porque, às vezes, é aquele casal que, ó, fogo das ventas, fogo pra todo lado. E agora o marido vai ficar dentro de casa? Como que vai ser pra dar testemunho pros vizinhos que também estão dentro de casa? Jesus na glória, não tinha pensado nisso, hein? Tá todo mundo dentro de casa. E se começar o quebra-pau? Senhor da glória, vigia, crente! Vamos vigiar, gente do céu! Ai, Vanizie! Vanizie! Deus abençoe! Vamos vigiar! Imagina! Quebra-pau! Olha lá o casal de crente! Tá de quarentena dentro de casa, só vive brigando, quebrando pau! Senhor da glória, vamos vigiar, gente! E a casa fica uma bagunça, porque não tá trabalhando, fica todo mundo cumprindo isso. Não vai receber visita? É, sabe que não vai receber visita? Ah, não vai vir ninguém aqui mesmo, que tá todo mundo preso lá, em quarentena na sua casa. Então a casa vai virando aquela bagunça, aquela coisa. Gente, vocês estão assistindo, compartilha aí com outras pessoas aí, vocês estão gostando do papo. Compartilha aí com os amigos de vocês aí, pra gente chamar a atenção do pessoal. Isa! Isa, tu demorou, Isa! Cadê tu, menina? Jesus da glória! A Cláudia! Oi, Cláudia! Deus abençoe! Gente, que bom ver vocês aqui! Mas, ó, o assunto é sério. A gente dá risada, eu fico na frente do marido, assim, tipo, ó... Tudo ok? Cadê você? Mas, gente, como é difícil pensar nisso, né? Pensar que é um momento de dor, um momento de tristeza que tá trazendo a gente de volta pros lares, né, gente? Pensa, amor. É difícil, a gente tem esse privilégio de trabalhar juntos. Eu sei que, pra quem não tem esse privilégio, não é uma coisa fácil, né? E é uma coisa que talvez você estava sentindo falta e nem percebia. Talvez você tava aí em guerra porque você sentia falta de estar mais com sua família, de estar mais com seu marido e você nem percebia. Jogar uma partida de dama com seu filho. Jogar uma dama, jogar um life. O life demora, ó, horrores pra acabar. Jesus da glória, igual o banco imobiliário, né? Igual o banco imobiliário. Demora um pouquinho. Mas é tão gostoso e pras crianças é tão bom. Os crianças gostam. É como que eles se sentissem ali só deles, o mundo só deles ali, né? Então, às vezes é uma oportunidade que, se você for parar pra ver... Ah, Vanessa entrou! Lucas! Oi, Lucas! Valkyria! Deus abençoe vocês. A gente tá aqui falando, né? Uma coisa eu digo pra vocês. Se você... Minha esposa fala muito, né? Pera aí. Ó, uma coisa eu digo pra você. Se você, por exemplo, se você for assistir... Se você for se conectar lá pra assistir uma série, a série vai servir só pra você. Seu tempo vai passar. Aí, por exemplo, você fica preso lá na série, só você, e às vezes a pessoa coloca o fone de ouvido, fica na frente do celular ou na frente da televisão, com fone de ouvido ali e ela vendo a série. Só que, meu querido, do outro lado tá o seu filho, tá a sua esposa, tá a sua casa. Sim. E aí você não tá proporcionando pra ele e ela um momento. Você tá só com o seu momento. É. E nós estamos agora num período que nós temos que compartilhar esse momento. Nos agarrar um dos. Um ser humano precisando de ser humano. Gente, precisa de gente. É muito legal isso. Mas, gente, a gente vê a situação da Itália, né? A gente pode ainda sorrir um pouco, brincar com o assunto e tal, mas olha a situação que a Itália chegou. Quantos familiares não foram perdidos, né? Quantos parentes não morreram e talvez eles não tiveram nem essa oportunidade de se unir, de se juntar, de pelo menos conviver ali um tempo bom juntos, né? Em casa. É muito difícil. Nós estamos orando por eles também. Mas nós vemos aqui pra nós, aqui no Brasil, essa oportunidade que Deus tá nos dando de voltarmos mesmo. De olharmos pra dentro, pro nosso, pro que Deus fez pra nós. Talvez você não parou pra pensar, mas o teu marido é o melhor amigo que você tem. Talvez você não parou pra notar, mas o teu filho tava doido, tua filha tava doido pra que acontecesse alguma coisa pra você se juntar de novo com ele, com ela, né? Dentro de casa não pode ficar sem abraçar, sem apertar a mão, sem dar o beijinho, sem chegar perto. Pode, né? Não sair pra rua, tá livre. Pode. Então, assim, as crianças, elas estão passando por um momento confuso na mente delas, né? São momentos difíceis pras crianças também. Então, e a Mônica, então? A Mônica que são dois. E gosta de brincar com só Jesus. Ah! Foi a minha madrasta que fez, minha boa madrasta, a Isa, ó. Ah, é gostosinha ela, é uma delícia. A Mônica gostou da minha almofada. A Jéssica. Oi, Jéssiquinha. Oi, oi, Roberta, Juca. Deus abençoe. Gente, então, assim, nosso assunto, nosso tema de trazer pra vocês essas reflexões é preocupados mesmo nos casais, nas famílias. Como que vai ser isso? Você vai fazer desse momento de quarentena um pé de guerra dentro da sua casa ou você vai fazer desse momento uma delícia? Né? Né? Os momentos bons, os momentos gostosos que você pode aproveitar com sua família, né? Você vai fazer disso. Como que você vai usar aí a sabedoria que Deus te deu? Principalmente as mulheres. Gosto muito de falar disso porque a mulher sabe edificar a casa. Como que você vai pegar esse tempo e usar? Você vai sentar pra assistir? Você vai deixar seu filho de lado? Você vai jogar com ele? Você vai brincar? Você vai ter um momento seu? Você vai ler um livro? O que que você vai fazer? Você vai jogar seu tempo fora? Você vai ficar angustiada na cama, chorando, pensando o que pode acontecer? Você vai... O que que você vai fazer? Né? Vamos pensar, vamos projetar alguma coisa. Pois olha, você vai ter que ficar quatro dias. Vamos projetar esses quatro dias pra que sejam dias abençoados dentro da casa de vocês. Tu quer falar? Afinal de contas. Então aí vamos começar. Pode falar, vai. Fala, eu deixo. Afinal de contas, a gente não sabe até quando que vai durar essa quarentena aí, né? A gente fala quarentena, a gente tá falando aqui de tempo, a gente tá analisando aqui, impondo alguns limites. Por conta de que nós temos a liberdade de pensar e de fazer uma programação, né? Mas... É, né? Tudo pode mudar também, né? Tudo pode mudar. O que nós queremos trazer no nosso bate-papo aqui é para que tenhamos um melhor convívio entre a família, gente. Oi, Nelly! Porque a verdade é que as famílias estão muito separadas. Porque o marido trabalha demais, porque a mulher trabalha demais, porque, meu Deus... Tem que trabalhar, né? A gente entende isso. Se sai pra trabalhar é porque precisa. Então vamos pegar isso aí hoje como uma oportunidade realmente que Deus tá nos dando, né? De voltarmos, voltarmos. Hoje eu peguei a agorinha mesmo, eu peguei o... O boné do Caleb que eu coloquei. Caleb, nossa, papai! Olha ali, mamãe colocou meu boné, ficou uma fofurinha. Olha a fofurinha que eu fiquei. Coloca ali pra você ver se vai ficar uma fofurinha. Mas o pai não ficou uma fofurinha, né? Ele tava com óculos. Não ia dar pra ficar uma fofurinha, né, gente? Mas, assim, gente, eu queria saber mais de vocês aí. Qual a expectativa de vocês pra isso, né? Pra esses momentos difíceis. Escrevem aí, escrevam aí. Qual a expectativa de vocês? Meu Deus! Fácil? A gente sabe que não é. Fácil? A gente não tá aqui, né, fazendo gracinha com o assunto. Não, a gente tá aqui pensando em estratégias por conta desse assunto tão difícil, né? O que a Mônica colocou? Tá conseguindo pagar as contas pra poder comprar comida, gente. A Mônica falou, depois do trabalho, tento aproveitar bastante o restante do dia com meus filhos. Porém, meu marido está trabalhando. Não é fácil, né? Sempre um sai, um fica. Sempre tem isso. Então, agora, talvez, vai estar os dois juntos aí por algum tempo, né? E aqueles que estão realmente sem dinheiro a ponto de não poder pagar as contas, porque tem que decidir entre pagar a conta e comprar as coisas pra dentro de casa ou pagar o aluguel. Sim. E as empresas estão ameaçando a diminuir o salário pela metade, a reduzir pela metade os salários dos funcionários. As empresas estão dispensando as pessoas, dando férias antecipadas, porque não tem mão de obra, não tem o que fazer. Tem como trabalhar, né? É perigoso pra todo mundo. Aí você vem, o homem, né? O homem vem pra casa pra administrar isso na cabeça. Vim pra casa e vê as necessidades da família, dos filhos, tem que pagar aluguel, tem que pagar as contas. Gente, tem muita gente aí já dando trabalho pros psicólogos. Tem muita gente, o índice é muito alto já, entendeu? É porque até agora, até os serviços de psicologia estão sendo oferecidos pra quem não tá sabendo lidar com essa situação de ter que ficar em casa, de ter esse pânico todo que realmente tá existindo, né, gente? A gente não pode se fingir de cego, né, tapar os olhos e não perceber que o negócio é sério. É muito sério. Mas a gente tem nas nossas mãos o poder de fazer desses momentos, momentos que agradem a Deus e momentos agradáveis pra nós, né? Deus nos dá a estratégia pra isso. Se a gente crer nele, a gente sabe que tudo que a gente precisar nesses dias, ele vai suprir. Eu creio assim, se você crer assim, diz um amém. Diz um amém aí. Eu creio, né? Mas, crochê terapia lá, a Rose tá gostando, né, Rose? Isso aí, é o que minha mãe tem feito aqui. Eu tô lendo livro, tô amando ler livro, principalmente um livro que eu tô lendo maravilhoso, que o tema é que fale os primeiros cristãos. Eu já li. Muito bom, ele já leu, ele devorou o livro, ele devorou. Em cinco dias ele comeu o livro. Mas, maravilhoso. Então, assim, que Deus continue abençoando a vida de vocês, porque a gente sabe que nós vamos enfrentar dias difíceis, nós estamos enfrentando e vamos enfrentar dias mais difíceis, né? Porém, Deus está no nosso barco. Eu creio assim, Deus está conosco no barco. Pode o mar ficar bravio, ele está no barco. Então, a nossa fé tem que estar no Senhor e a gente fazer o possível pra fazer do ambiente ali, a casa, né, um ambiente agradável, um ambiente saudável. Eu, como eu gosto de ler, eu acho que uma das melhores terapias, nesse momento, assim, que nos tira do ambiente, assim, como que se você é arrebatado a uma outra dimensão, é você ler a Bíblia, é você ler um livro. A Bíblia é que... eu sou apaixonado pela Bíblia, então é meio suspeito, assim, eu falar, porque quem me conhece sabe, eu gosto de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, amo ensinar a Bíblia, entendeu? Cada tema, cada versículo, eu gosto de pesquisar, fazer pesquisa, tentar entender, trazer estudos, pensar, eu gosto disso, eu gosto de escrever muito, entendeu? Mas um livro, um livro é muito bom se ler, um bom livro, um bom livro é uma opção, assim, muito boa pra poder a gente exercitar a mente, entendeu? Não, ele pega os livros emprestados, esse livro aqui foi um amigo, que emprestou pra ele, ele já pegou assim, olha, eu só consigo ler rabiscando, tudo bem rabiscar? Ah, imagina, o cara pega o livro emprestado dos outros e pergunta se tá tudo bem rabiscar, mas ele rabisca mesmo, que ele gosta de ficar fazendo anotações, aí ele marca o lugar que ele gostou pra poder fazer as anotações. Gente, a gente vai aproveitar esse tempo pra gente se conhecer mais, tem coisa talvez no seu marido que você nem saiba, detalhes mínimos que seu marido gosta que você nem saiba, talvez tem coisa na sua esposa aí que você, ó, nem percebeu que ela gosta ou que ela não gosta, né? É um momento que você vai conseguir observar essas coisas, você tá desde casa com sua esposa, com seu marido, e hoje todos que estão aí, pelo que eu vejo, são bem maduros, né? Hoje você já num outro patamar de vida, com uma outra sensação de vida, já passei dos 40, ó, aniversário dele mês que vem, 40 e alguns, gente, eu fico pensando, mês que vem não, gente, é semana que vem, dia 24, meu Deus, tadinho, essa semana eu parei pra pensar um pouco, só um pouco, parei pra pensar, meu Deus, eu já passei dos 40, Jesus, tá bom? Cara, nossa, que bom te ver por aqui, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, meus cabelos, eu tenho que cortar agora bem baixinho, pra poder os brancos desaparecerem, entendeu? Gente, a pessoa fica dando um ebrusoto, bem óbvio que o marido tá falando, ele tá falando de cabelo branco, gente, para com essas coisas, essas coisas a gente não fala, essas coisas a gente dá um jeito, pinta, né, esconde, ó, ninguém precisa saber que tem, não, cabelo branco, pelo amor de Jesus Cristo, né, Isa? Não é isso, Isa? Fica crente, amadinha! Ai, meu Deus, gente do céu! E aí, como que vocês vão, estão planejando lidar com um tempo a mais dentro de casa, com marido e filho? Como que vocês estão pensando nisso, gente? Coloca aí quem tem alguma ideia, porque eu preciso, hein? Rose, que cabelo! Que cabelo! Eu derrubbei tudo, Rose! Hein, gente? Cada dia melhorando! Coloca aí, gente, a ideia de vocês, pra passar esses dias aí em casa, o que vocês pensam nisso? Ai, meu Deus! O que vocês planejam, hein? Uma ideia boa é você fazer uma live. É verdade! É uma ideia boa. É verdade! Você fazer uma live... A gente tá junto aqui já há alguns minutos, hein? É, você vai conhecer como é que teu marido se expressa, como é que a tua esposa se expressa, entendeu? A gente tá numa época pra gente se conhecer, entendeu? E o ambiente da nossa casa é o lugar melhor pra gente se conhecer melhor. É verdade! Ô, gente, no nosso caso aqui, que eu já falei pra vocês, são 17 anos trabalhando junto, todos os dias. Ó, eu confesso que nos primeiros anos, eu ouvia muito isso aqui, ó. Gente, como que você aguenta trabalhar com o seu marido o dia todo? Eu não suportaria. As meninas me falavam sempre isso. Aí, quando elas viram que eu suporto, elas pararam de mexer, entendeu? Mas, pra mim, é um privilégio ter essa companhia dele o dia todo. Então, esses detalhes, a gente acaba pegando. Às vezes, só no olhar, a gente já... Mas é que eu sou de boa, de boa. Ah, eu sou a barraqueira, né, Rose? Rose que tá aí com vocês, trabalhou com a gente um tempo. Ela se mudou daqui e a gente perdeu a Rose. Né, Rose? Mas, gente, não é fácil. A gente tem que criar estratégias pra ficar bem dentro do mesmo ambiente, gente. A gente precisa criar situações pra gente passar por esse tempo aí sem abalar o nosso casamento. Sem abalar o nosso convívio com mãe, mãe com filho, né? Filho com filha com filho, irmão com irmão, irmã com irmão. Tem que vigiar, porque senão a gente acaba sufocando um ao outro, né? O que mora com a sogra? Jesus. Meu marido mora com a sogra. Dançou. Minha sogra é uma vez. Jesus, é verdade? Graças a Deus, minha sogra é uma vez. É verdade. Eu não posso reclamar da minha sogra, não. A sogra dele faz comidinha pra ele, gente. Eu tô trazendo à tona, assim, pra poder a gente refletir um pouco. Porque tem sogras que são uma pedra mesmo, os sapatos dos casais aí. Tem, tem verdade. Por quê? Se humem dos filhos. Porque fica se humando, fica se metendo na colher, se envolvendo. Querendo falar. Não aguenta ver o casal falar um pouco... Fazer o Joel. Um pouquinho mais alto que o outro. Já entra pelo meio, já quer defender a filha. Não é fácil, entendeu? Graças a Deus eu não tenho esse problema com a minha sogra. Isso, minha mãe comigo parece que não tem ninguém de casa, fica na dela, toda sossegadona. Minha mãe dá certo. Graças a Deus. Sempre deu certo. Mas, gente, a convivência com outra pessoa mostra quem você é. Né? Olha que coisa, gente, que inteligente. Mas é verdade. Conviver com outra pessoa é como se você estivesse se vendo no espelho. Você, as suas qualidades, os seus defeitos vão aparecer quando... Ô, menino, se comporta. Eu não entro no pescoço. Se arruma aí. Pega um camufadinho aí. Bota aí, ó. Pera aí, gente. Deixa ele se arrumar aí. Porque... Homem não aguenta muita coisa, né? Então, gente, ó. A convivência com outras pessoas, assim, por muito tempo dentro de casa, essa convivência faz a gente se conhecer melhor, né? Nossa, às vezes a situação... Ah, Rose. Às vezes a situação não era daquela pessoa. Eu não consigo ler nada ali. Eu não consigo ler nada. Eu enxergo tudo. Graças ao meu bom Deus. Ah, que lindo, Senhor. Às vezes o problema não é da outra pessoa. O problema é meu. E eu tô querendo colocar na outra pessoa. E essa convivência, o viver junto, o estar junto, faz a gente perceber que, opa, o defeito não é dela, é meu. Nossa, a situação não é dela, é minha, né? Isso quando a gente quer perceber. Quando a gente não quer também de fim de demência e a gente só acusa os outros, né? Geralmente, quando uma situação demora muito de ser resolvida, isso significa que ela deve ser repensada. Será que não é você o problema? Por isso que a situação nunca se resolve. Pera, deixa eu mandar um oi. Oi, Aline, querida, minha amiga da Bahia, minha amiga de muitos anos. Aline, a gente tá aqui em Campinas, a gente mora aqui desde que eu casei, sai daí, né? A gente mora aqui e minha mãe veio morar comigo, graças a Deus. Tá aqui comigo. Viu? Vem nos visitar. Pois é, mas é isso, gente. Às vezes um problema vai se arrastando, se arrastando, se arrastando um problema. E aí a pessoa, ao invés de parar um pouco e analisar por que esse problema tá se arrastando tanto, ela entra em conflitos e conflitos e vai criando uma bola de neve dentro daquele conflito. E na maioria das vezes, quando o assunto é esse, a consequência de ficar ali se arrastando e crescendo é porque o problema está na própria pessoa. Na própria pessoa que não consegue perdoar, que não consegue liberar o perdão, que não consegue parar pra ouvir. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em ouvir. Às vezes, você quer até dar uma palavra pra pessoa, mas a pessoa não te ouve. Como que você vai falar com ela? Então, fica o tempo todo, a pessoa não para pra ouvir. Então, a dificuldade pra ouvir impede que ela reflita, passe a refletir pra resolver o problema. Aí fica patinando, patinando dentro do mesmo contexto ali. Nunca sai daquele palco de vida frenético e complicado. Entendeu? Eu amo quando ele aprende as palavras diferentes. É legal, né? Ai, meu Deus. Ó, gente, uma coisa que é muito gostosa é isso. Você ver uma qualidade no seu cônjuge, no seu irmão, na sua irmã, na sua mãe, na pessoa que está do teu lado e você ressaltar isso. Você observar realmente e falar, nossa, que legal você fez isso. Que bom você fez aquilo. Nossa, que legal. Olha, eu vi que você aprendeu, você mudou tal coisa. Gente, é maravilhoso isso pra gente. Quando a gente tem esse feedback de alguém, de que a gente melhorou em algo, de que a gente aprendeu algo. É muito bom. Tu se sentiu bem, amor? Sim. Tá vendo? Ah, eu falei que ele arrumou as palavras diferentes e ele se sentiu bem. Então, tem coisas que você pode fazer pro seu dia ficar melhor, pro seu convívio ser melhor, né? Então, eu acredito, gente, piamente, que Deus está nos dando essa oportunidade de voltarmos realmente e nos entendermos melhor, aprender a conviver, porque a gente se perdeu em muitas situações. A gente foi aí, ó, andando cegamente e a gente acabou se perdendo em muitas coisas, né? Tem pessoas que se escondem, gente, atrás de um efeito de um remédio, porque não quer se abrir pra falar, ao invés de se abrir pra falar, conversar pra resolver a situação, ela vai lá e se dopa, ou ele vai lá e toma um remédio, porque é muito tímido, tímido ao extremo, porque não quer falar, porque não quer se abrir, e aí o problema vai se arrastando, meu querido, o problema tá contigo. Então, se você não abrir o coração, não falar, não colocar pra fora com o seu cônjuge, de que o nosso assunto aqui está relacionado à vida a dois, né? E com o seu cônjuge, essas coisas não vão trazer solução. Oi, Cid, amo, linda, amo mesmo, muito. A Lini, a Lini tá lembrando aí, gente, que a gente se casou, nós estávamos estudando lá na Bahia. Gente, eu estudava o segundo ano do ensino médio, quando a gente se casou, eu ia fazer 17 anos, olha isso, gente do céu, eu era feia, né, a Lini? A gente só está clara, eu melhorei um pouco, hein? Ai, Senhor, mas foi um momento maravilhoso que a gente viveu juntas ali naquela escola, que bom, né? E amizades, olha, de quantos anos? 18 anos, né? Graças a Deus, obrigado, Senhor, pela vida da Lini. Ai, temos muitas lembranças. Eu ia tocar nos assuntos aqui mais quentes, mas eu vou me reservar hoje, não vou falar. A gente faz outra live. A gente programa... Gente do céu, vocês estão com a gente já há 56 minutos, olha que legal. Deus abençoe a vida de vocês. Não vou me encher muito o saco de vocês não aí, porque eu sei que não é brinquedo não. Mas, gente... E teve também, eles já me ouviram mais de 30 minutos, né? A gente fala de coisas, assim, mais quentes depois, então, né? Ah, gente, eu perguntei aí, eu queria fazer um vídeo sobre o assunto de... Pra mulher cristã, você acha o quê? Que vale mesmo a regra, meu corpo, minhas regras? Isso, essa frase vale pra mulher cristã? Eu coloquei aí uma pergunta, o pessoal ficou meio tímido, assim, de responder. A gente pode falar sobre isso, hein, gente? Os clientes ficam com medo, né? É, crente fica com medo de falar das coisas. Ou as meninas ficam tímidas, sei lá. Vamos falar, gente, das coisas. É tão bom falar das coisas. Não é bom falar de pessoas, falar dos outros. Mas falar de coisas é muito legal, né? Bom, gente, então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A família de vocês. Em nome de Jesus. Má, você entrou! Mayara entrou! Eu não tinha visto a Mayara. Oi, Má! Má, entrou agora. Ah, Má, você tava trabalhando. Má, beijou! A gente já vai sair. Assiste do início aí, vai ficar salvo aí. Depois você assiste. Foi muito bom, gente, estar com vocês. Mas muito legal. 58 minutos falando. Jesus, a pessoa nem gosta de falar. Esse bate-papo legal aqui com vocês. Nós vamos estar fazendo mais vídeos, mais lives aí. Sim, é gostoso ficar com vocês. Bater um papo. De repente, a gente consegue, no bate-papo, ajudar você a desengrenar, desenrolar alguma coisa. Soltar a língua. É, ajudar de alguma maneira, entendeu? Trazer aqui alguma experiência pessoal, alguma coisa que venha fazer você sair. Lequinha! Tem pessoas que parecem que puxou o freio de mão da vida e parou e não consegue mais sair do lugar. Aí agora, como a gente tem mais tempo, né? Nessa quarentena aí, a gente tem mais tempo de ficar confinados aí. Ao invés de ficar pensando em nada, se tornece a estar com a gente. E pensando em coisa triste também, né? É muita coisa triste que a gente já tem visto, né? O dia todo a gente fica preocupado. Eu também fico, gente. Eu também fico. E cuidado com as fake news. É, verdade. Deixa eu contar rapidinho uma coisa que aconteceu comigo, ó. Eu tava bem tranquila, né? Pessoa linda e bela, plena, achando que a mente tava super, super herói. E aí, o que aconteceu? Comecei num bombardeio de fake news, de notícias desagradáveis, disso, daquilo, o vírus é isso, é isso, é aquilo. E eu comecei, disparei, disparei vendo notícias, né? E, de repente, aí eu orei, fui dormir, deitei pra dormir. Gente, no meio da madrugada, eu acordei. Eu tenho rinite e meu nariz tava entupido mesmo. Foi só um entupimento nasal mesmo, sabe? E eu acordei em desespero. Isso aconteceu fazem três dias. Desesperada. Meu coração, na hora minha mente já veio pro coronavírus. Meu coração, eu tô com esse negócio, Jesus é agora, é agora, Senhor, me dá graça, meu pai me ajuda. Aí, respirei fundo, comecei isso tremendo, de madrugada, sozinha, meu marido dormindo lindo e belo do meu lado. Aí, eu peguei, fui ao banheiro, tentei respirar, tentei me acalmar, aí deitei de novo. Quando eu deitei, o nariz entupiu de novo. E eu não conseguia respirar direito. Eu entrei em pânico, gente. Essa experiência, eu tenho certeza que foi pra me contar pra vocês hoje. Aí, logo eu lembrei que eu tenho um Deus, né? Que a gente só entra em pânico quando a gente esquece quem está no controle do barco. Quando a gente lembra quem tá no controle, quem tá ali na direção, o pânico vai embora. Então, lembra? Aí, eu peguei, chamei meu esposo. Mô, acorda. Ora por mim. Eu não contei nada pra ele, fiquei morrendo de vergonha. Aí, ora por mim, por favor. Aí, ele acordou, sentou na cama, botou a mão na minha cabeça. Começou a orar, orou, Jesus, arrependo de todo o mal, Senhor, absorção da minha esposa. Orou, orou. Aí, eu peguei, virei pro lado, apaguei. Dormi. Quando foi no outro dia, eu fiquei, e agora? Eu conto ou não conto? Que mico, que vergonha. Tudo por conta das notícias. Pra vocês verem como o efeito das notícias mexem com a gente, né? E aí, por conta das notícias, entrei em pânico de madrugada. Acordei de manhã, aí fiquei embaçando, embaçando pra contar. Quando foi meio dia, na hora do almoço, que a gente tava na mesa pra almoçar, eu falei assim, vou contar. Aconteceu isso e isso comigo de madrugada. Entrei em pânico de tanto ver essas notícias aí, ó. Fiquei sem fé. Quase a fogo. Aí, gente, aí imagina agora. Imagine se quando ela me chamou pra me orar por ela, e eu ficasse com vergonha de orar por ela. Misericórdia, eu morria, né? Porque o pânico toma conta. Por isso que eu falei, você precisa criar um hábito de orar por sua família, orar na sua casa. Eu já preguei isso, já falei nos cultos de ensino, já ministrei isso por muitas vezes, e não é demagogia, não é porque eu tô aqui falando pra poder, o pastor Luciano tá falando aí, mas na verdade não é, não. Todos os dias eu oro impondo as mãos sobre a minha família. Graças a Deus. Todos os dias eu levanto, a primeira coisa que eu faço, estendo a mão sobre a minha casa, repreendo todo o mal, todo o espírito maligno, principado, potestade, príncipe das trevas e ossos, espírito da maldade. Eu faço essa oração todos os dias. Então, essa questão é espiritual. E se nós não colocarmos em prática isso, a gente fica com vergonha. Se o seu filho vai pedir oração, você vai... Não vai saber nem orar, não vai saber nem o que falar. Entendeu? Quando isso é um hábito, uma coisa sua, você faz com autoridade, com a unção de Deus. Lógico que se você ficar usando o nome de Deus aí por qualquer coisa, aí não vai funcionar mesmo, né? Sim. Porque tem pessoas que brincam com o nome de Deus o tempo todo, né? E o nome do Senhor não é brincadeira. A gente usa no momento exato. Olha a Rose falando que hoje espirrou. Espirrou no varejão, quase apanhou. Meu Deus, o negócio tá muito crítico, Rose. Esse povo de renite não pode sair muito de casa, né? A gente tem que cumprir a mesma ordem de ficar dentro de casa. É mais seguro, né? A pessoa acha que você tá com coronavírus. É verdade. Ainda mais renite e misericórdia. Jesus da glória. Em nome de Jesus eu declaro que isso vai passar longe da gente, vai passar longe dos nossos, porque a gente crê na palavra do Senhor Jesus, que Ele guarda e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar pra você, pra que você pense que, ah, nossa, eu vou ter que ficar dentro de casa com meu marido, vou ter que ficar suportando meu filho. Eu já ouvi mãe falar isso. Essas crianças não vão pra escola, vão ter que ficar suportando. É seu filho, é seu presente que Deus te deu. Você vai suportar sim. Ele quer que você suporte. Ele quer um momento a mais com você. Então, em nome de Jesus, que isso passe longe, porém que tudo venha cooperar para o teu bem, para o bem-estar da tua família, para o bem-estar dos teus. Essa união de volta pra casa, faz disso momentos bons, momentos maravilhosos, para que Deus esteja com as mãos estendidas mesmo sobre vocês. É o nosso desejo, nossa preocupação ontem, quando a gente conversou sobre esse assunto, foi de passar pra vocês isso. Nós precisamos ter sabedoria e precisamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa situação, nos auxilie mesmo nessa situação. Então, pra terminar aí, que Deus continue abençoando vocês, a vida de vocês. Estamos a uma hora e quatro minutos. Uma hora e cinco minutos. Eu quero convocar vocês aí, já a gente praticar. Vamos orar juntos. Vamos fazer uma oração. Convide aí a sua família, aqueles que estão aí junto contigo aí. Sim. E vamos fazer uma oração. Nessa oração, nós vamos interceder uns pelos outros. Nós vamos encerrar essa live aqui com oração, abençoando a sua casa, que nos permitiu de entrar aí através dessa live. Nós vamos abençoar a tua casa, a tua vida. Então, já chama correndo aí, teus filhos, tua família. E vamos nos unir em oração neste momento e clamar ao Senhor, para que Deus possa estar abençoando as famílias no Brasil, no mundo, e abençoar a vida espiritual de cada um de vocês. Amém? Amém. Ok? Vamos orar? Vamos orar. Ora, irmãos, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós oramos a ti, glorificamos ao Senhor, por tua bondade para conosco, Pai. Eu oro em favor da minha família e peço que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, de cada membro da minha família, Pai. Abençoa os nossos membros, as nossas células, abençoa, Deus, a nossa vida, a nossa mente, os nossos corações, e os nossos pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa casa de uma maneira especial. Mantenha o inimigo distante de nós. Nós oramos ao Senhor em favor de cada um que está conosco nesta live, essas famílias a Deus que neste momento estão de joelhos, Pai, ou de pé, orados, conectados em oração conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, com autoridade de ministro da Tua Palavra, eu abençoo a casa de cada um. Nós abençoamos o lar de cada um. Nós abençoamos a vida de cada um. Nós abençoamos as emoções. Nós abençoamos os sentimentos, os pensamentos. Nós abençoamos de uma maneira grandiosa, Pai, com a bênção do Senhor sobre cada casa. Pai, abençoa os casais, abençoa as famílias. Sustenta cada um deles, Senhor, diante da Tua presença. Dá sabedoria, Senhor, a cada casal. Manifesta a Tua graça de uma maneira poderosa para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Receba na Tua vida, na Tua casa, na Tua família, a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém, povo lindo, abençoado. Que bom matar a saudade de estar com vocês esse período aí, viu? Foi muito bom. Quem não pegou a live inteira, dá uma rebobinada aí e assiste o restante. Assiste o início, tá bom? Deus abençoe e continue com vocês em nome de Jesus. Beijo, beijo. Até a próxima. Ah, não esquece, ó, quem não é inscrito ainda no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube. O meu canal é Elisama Alessia. Eu e Tu, Tu e Eu. E o canal dele é Pastor Luciano Monteiro. O canal é Minutos Devocional. Coloca lá Pastor Luciano Monteiro. Não é PR. Pastor Luciano Monteiro. Isso. Minutos Devocional. Você vai me achar lá. Quem não se inscreveu, se inscreva, compartilhe os vídeos, abençoe lá e coloque as dúvidas de vocês por aí pra gente bater um papo. É muito legal. Tá bom? Nós não somos sabedores de tudo, mas é muito gostoso trocar ideia, falar a gente precisa de gente. Tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uhul! Olha lá, olha lá, me empurrando. Ó, ó, ó. Acabou com o meu... Ai, Deus. Deus abençoe, gente. Até mais. Como é que desliga, meu pai?